Como é que é pessoal? De aqui fala o Joker Alex e desta vez vamos voltar para o Assassin's Creed 4 Black Flag E hoje estou um bocado constipado E a próxima missão chama-se Prémios e Saques Bora Não, eu acho que é esse jamaico funk Eu prefiro o que é Espanhol Então você tem uma boa briga agora? Tudo bem Eu vou ensinar você como voar tudo bem E como fazer uma prática de forma adequada Vámonos, vamos nos encontrar na cidade de pesca Ok? Ok, dica, melhora várias partes do teu navio no campeonato do Porto, capitão do Porto ou na cabine do capitão, para te tornares mais poderoso e derrotares os navios mais fortes. Vou ter de fazer a pegreda do meu navio então. Epá, o unloading é enorme. Onde está o seu navio, Kenway? Tenho orgulho de pilotar meu próprio navio, Ben. Isso me mantém. Vamos fazer alguma coisa, vamos? Eu não preciso para o ensino. Quantos preços fizemos juntos, como os privados? Há um monte de diferença entre joining uma guerra e captando uma guerra. Há um preços worth taking? Bom! Nos levam perto. Depois que você subdua um preços, projeça a autoridade e demanda respeito que você nunca daria a você. Isso envia um pedaço de sofrimentos. Porque as suas víctimas devem sempre ter, na trás de suas mentes, a ideia inútil de que você pudesse acertar em qualquer momento, e não sei como de câmera. ...o que você pode. E põe alguns caixos se quiser. Mas por Deus não se caça. Não é divertido pesando cargão de água. Embora isso pode ser feito. E põe alguns caixos, se precisar. E põe alguns caixos se quiser. Mas por Deus não se caça. WTF? Está ali aquele navio. Então? Oh! Fiquei sem sonho. Então mas porque é que não estou a conseguir? A sério? Não percebi porque é que não estava a dar? Estes barcos estão a protegê-lo. Não pode ser. Anda a frente. Não. Tem que ir para o lado do gajo. Isto é bem difícil. O que é? Já há? Onde está o seu helmsman, Kenway? Estou orgulhoso em pilotar meu próprio navio, Ben. Estou me alerta. Vamos fazer alguma coisa, não vamos? Não preciso para o ensino. Quantos preços fizemos juntos como privacidade? Estou me alerta. Há um rosto de diferença entre a reunião e a captão. Estamos procurando para os mercados, irmãos! Os carros que são carros. Vamos com o carro! Vamos encontrar um saco com o espalhão, não podemos? Você vai ver o tipo de carro que eles estão enviando, e uma ideia geral de suas dificuldades. Você não vai encontrar nada no céu como o sol. Usa um vaso. Tem um prazo que vale a pena. Boa! Vamos lá perto. Depois que você faz um prazo, projeça a autoridade. Precisa o respeito que você nunca vai dar para você. Isto põe um espalhão sobre as minhas suaves. Porque as suas víctimas devem sempre ter, na frente de suas minhas, a ideia simples de que você pudesse disparar em qualquer momento, e não verá-los de frio até estômago. Fale as canões que você quiser. Um lado de alguns estricos, se você quiser. Mas, por Deus, não se descanse. Não há um carro de pesquisa no céu. Apenas, pode ser feito. Já está. Quando um navio pega fogo, isso significa que está em capacidade. Podes, aproximar-te e imprimir bola para o abordar. E tentar, ficar com a mercadoria, toda a mercadoria. Disparar, profundares, e recebes metade da mercadoria. Ok. Traga-os para um espalhão! Ok. Já está. Não! Olá! Olá! Tengo um bom dia senhor! Eu sou o Capitão Hornigold, e esta é a minha equipa. Nós somos voadores, como vocês mesmos, mas muito imediatamente no nosso objetivo. Nós desejamos tomar tudo o que vocês possam. Mas não vai derrubar nenhum homem, assim que ele permanece tranquilo. Isso é claro? Não me matei senhor. Eu tenho uma família. Eu te juro! Ninguém fala inglês? Inglês? Um pouco. Diga seus amigos que nós estamos roubando seus bens, e nós não vamos atingir ninguém se todos estarem assim como um sandbar. Entendeu isso? Por favor, repite. Oh, por f***s sakes. Encontre-os no chão, e pegue tudo o que não está pegado. Chega a降a! Ah, era um navio espanhol, velho. Óbvio que não percebeu o inglês acéssias... Repar um do projeto... Então... Ok, vamos lá Que isso, f*** Vai ver que f*** o meu vídeo O que é que são boas? Vem aqui neste. O outro tem boas à volta dele, todos conhecidos. Estranho-me o navio vai dar rápido. Vem cá, não fui! Vem cá, não encontram! Vem cá! Espalesce-nos! Vem cá, sim! Descubra o parque! Então, carga espelhada... Eu não sei o que eles querem dizer com isso. Agora eu vou para aquele navio meu. Ai, nível 23. Ai, nem pensar aquele. Xiii, estás mas é maluco. Ele ia bem pensar. E aí, nível 23. E aí, nível 23. E aí, nível 23. Abre! 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 Prontos para a ação, senhor! Abre! 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 Então, precisamos de tempo para fixar isso! Estou esperando a arma! Nós vamos atingir eles! Fungou! E aí é que ele tem ganho da vida, acho que é isso. Fio! Eles ainda estão expostos! Fio! 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 É uma sensação que voando este cargóis deslizados. Fique-se a isso. Precisaremos tomar alguns mais preços para fazer isso um dia de renda profissional. Fio! 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 Mais rápido! Bora! . 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 Reload. Won't miss next time. . 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 E aí, que bug! Aí está. Já está. Reparar. E é para descer. Bora, siga. Já está. Assim está bem. Estão a reparar o navio. Boa sorte hoje, não é? Já está. Aqui está. Você vai vender esse cartão e fixe o seu caixão com mais mais trinquedos. Você viu isso. Eu estou procurando um prédio que vai me dar para a vida. Eu vou ser o reino dos indígenas, então. Nós viremos para Nassau para sair do tipo de reino. Bem, eu vou ser um homem de propriedade e promissão. Jesus, deixe esse sonho ir lá. Nassau é o lugar para estar. Não é um homem. Você nunca pensou sobre um grande futebol? Um barco tão cheio de gold e silver que se expõe em casa. Claro, mas é só um sonho. Não é um homem. Todo homem esperava encontrar um dezão de caixões de gold e silver. Não é tão raro como uma honestidade. Já está. A única vez que o navio ouvirá esse dano. Espere para impacto. Agora para ali para o destino. Ai, o navio já ficou ali quase metade da vida. Bora. Estão-me a fazer frente. Já estou a ficar pro aqui nos barcos. Sou o Jack Sparrow. Aqui do Assassin. Epá. Isto até chega a like. Demoro um bocadinho. É, mas aquele nível 23. Aquele barco. Vou ter de fazer bons upgrade no meu barco. para desafiar a calidade. Ah, vai. Estamos a chegar. 100. 600. Vai atrás desta pequenia. Estãoalles, ainda estamos a saber. Marquelessness. V соответço. E acho que não sei. Mas da Comedy Nacional não era sem... Muitos defesos 아니os. Nogueira o Palavra. É mesmo algo aqui. Eu estava. Cuidado o Palavra. Ele só saia com Palavra. Eu acho que nós perdemos eles, senhor. Vê-los! Vê-los! Tá que sobe. E sobe mesmo. Conversar. Óbvio. Sim. Só dá lá aquela opção. É isto, ó pessoal. Isto no final vai ficar um barco boi ao pé. Vai ter de ser. Missão completa. Ah, não completei os objetivos opcionais. Vamos lá. Não é ruim hoje. Mantenha isso, e Nassau será a primeira cidade onde os homens e mulheres possam viver como Deus os fez. É fácil e livre. Tudo que precisamos é algumas peças de sangue, sangue, e uma espécie de roupa. Nós não voamos de cores aqui, mas agradecemos o suficiente. Então, deixe a Black Flag signá-o nada. Mas sua aliança é uma aliança natural. Essa aliança é sua. Fique prudente. Eu vou. Eu vou. para o fim do que a Ileni. Se nós mantermos a república, nós precisamos de armas. Isso significa atacar a nave. Tanto que os filhos do King Philip não se afastar o nosso próprio monar. Como você já viu, o número de mercadoras rovendo essas estrelas é o número de militares. Sim, é fácil de comprar, mas em pequenas doses. Epá, isto do metal vai ter de ficar para o próximo episódio, pessoal. Tem que ser, pessoal. Bem, se gostaram do vídeo deixem o vosso like e partilhem nas vossas redes sociais que ia ajudar imenso. Por hoje é tudo. Fuuuui.